O maior festival do planeta vai acontecer! É 18 de maio em Itupiranga, no Pará! Vem comigo! Dia 18 de maio, o Parque Agorpecuário será palco para a grande festa! Festival Automotivo de Itupiranga, em sua décima primeira edição! Vem com o barato, em um lugar de ir para a grande festa! Vem com o barato, em uma vez mais um dia, eu me pego aqui! Você tem tudo, tudo, tudo! Tudo, tudo! All those nights we have, say you want them back, I don't love like that! All those nights we have, say you want them back, I don't love like that! Now you're all alone, and I ain't coming home! A voz que conquistou o Brasil DJ Duarte Inigualável